Onde está o forró? A pegada priona Tá chegando um pedaço, um lequinho, um girado Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar logo ele aqui pra ele arrebentar com nós No mole, mole com o ronde do forró Tá chegando um pedaço, um lequinho, um girado Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar logo ele aqui pra ele arrebentar com nós No mole, mole com o ronde do forró Vai moleque, vai moleque, mole, mole, mole Vai moleque, vai moleque, mole, mole, mole Vai moleque, vai moleque, mole, mole Vai moleque, mole, mole, mole Onde o forró? A pegada priona Tá chegando um pedaço, um lequinho, um girado Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar logo ele aqui pra ele arrebentar com nós No mole, mole com o ronde do forró Tá chegando um pedaço, um lequinho, um girado Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar logo ele aqui pra ele arrebentar com nós No mole, mole com o ronde do forró Vai moleque, vai moleque, mole, mole, mole 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 Mali, 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 mali Amém